Bom dia família, bom dia Pode crer E aí Passou uma noite maravilhosa Passei aqui hoje só pra dar um salve pra todo mundo aí Bora ser feliz Bora ser feliz Já agradeceu a Deus Pelo hoje Por essa terça-feira De benção, de glória Já agradeceu Família Carinha meio de cansado parece Nossa, Pé que você tá cansado Mas sabe aquele cansaço de coisa boa Um dia comigo talvez não é nem cansaço, né E aquela Aquela correria gostosa Meu Não agradeça Final de semana foi top demais Conseguimos fazer o evento aqui no São Leocleciano Uma galera lá da sul Colou, mano Uma galera da norte colou Cara, isso foi muito louco, mano Muito louco O evento foi maravilhoso Pra comunidade Pra rua Pintamos o muro da creche, da escolinha pras crianças Isso é top, mano Isso aí não tem preço Não tem preço Não tem prefeitura envolvida Não tem edital Não tem grana Não tem nada disso aí Eu falo Mas quanto tá cobrando esse muro aí Quem tá ganhando Meu É pra comunidade Não tem Ninguém tá ganhando De grana O que ganha É a gratificação Das famílias passarem na rua E falar Que lindo O trabalho de vocês é maravilhoso Isso é ganhar Isso é do coração, sabe Todo mundo vir fazer uma foto O painel tá ali na rua É isso, mano É da rua pra rua Não tem o que fazer Não tem essa coisa de grana É a gratidão eterna, mano É a galera ir lá bater foto E curtir o painel Isso aí é um mural arte pra todo mundo Pra comunidade São Leocleciano É um painel Um mural Pra Rio Preto Às vezes as pessoas falam Beco, onde tem um painel Pra fazer foto São Leocleciano Tem vários Passa aqui pra você ver Tem vários painéis A galera faz foto Show de bola É isso Meu Veio uma galera De Santo André Os amigos da gente É isso que eu falo Tenha fé, mano Nunca perca a fé Amizade verdadeira São poucos Tá ligado? O lance era na rua, mano Final de semana A gente convidou várias pessoas aí Tem gente que não veio Não sei se tinha compromisso Não sei Mas tava aí, ó Mas pra quem veio Obrigado, mano Pra quem ajudou Pra quem colaborou Obrigadão, mano Obrigado mesmo De coração É isso É isso que a gente vai fazer O Clube do Cap É isso É das ruas Para as ruas Arte sem limite Faça o seu hoje Porque o ontem, ó Já foi Então, galera Tira essa amargura Do peito, mano Pô, sem maldade, mano Eu tô vendo ainda Uma galera postar, mano Coisas ruins, sabe As pessoas ainda estão amargas, mano Para com isso, cara A vida é curta, mano Para de briga Para de conversinha na internet, mano Para de ficar espetando os outros, sabe Para com isso, cara O mundo, ele dá uma volta muito rápido Às vezes, essa pessoa que você critica hoje É a pessoa que pode te ajudar amanhã Para com isso, mano Mano, chega de mimimi, mano Para Às vezes, você fala Não, mano Isso é verdade Eu sou verdadeiro Será que você é verdadeiro mesmo? Será? Lá no fundão mesmo Você é verdadeiro? Você já parou no espelho E se olhou no espelho E falou assim E aí, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo é certo? Às vezes, você acha que é certo para você Mas e aí? Você tá afetando os outros, mano Se põe no lugar do próximo Se põe no lugar do outro Às vezes, a gente faz umas coisas E não se põe no lugar da outra pessoa E aí? E se fosse ao contrário? Você ia estar de mimimi? Você ia estar de conversinha furada? Consciência, família Consciência, mano Chega De amargura Chega desse Essa foi que me liguei Foi que me liguei Para, para Viva Seja a luz da vida dos outros, mano Não seja escuridão Já falei isso aí para vocês Não seja escuridão Para com isso Às vezes, você vai precisar Daquela pessoa que você falou mal Às vezes, você vai precisar Daquela pessoa que você tá Criticando agora Amanhã Quarta-feira Talvez você precise da pessoa Que você falou hoje na terça E aí? O que você me disse? Aceita Jesus, mano Mas aceita de coração E de alma Não fala da boca para fora É, porque eu sou cristão Porque eu sou brabo Galera, calma com isso, mano Isso é sério Mas como a gente é ser humano falho, né, mano A gente tem que entender também Porém Perdoa Aceita o perdão Dê perdão Então vamos nessa Porque hoje é terça-feira linda Certo? Ó Pode crema Viva o agora Amanhã não chegou Mas é isso Somos vocês De coração Bora lá Família Vamos produzir Compartilhe coisas boas, mano Para de compartilhar Tranqueira Viva a arte Quem quiser dar um rolo No sonho Cleciano Para ver o painelzinho Está ali na creche Doutor Loft Bassitt Tamo junto Família Beijão Bora trampar A cambada É nóis, hein É nóis, hein